é o seguinte rapaziada chegamos aí mais um vídeo aqui no canal rapaziada muito obrigado aí os inscritos aí 200 e blau 200 e blau mesmo 220 pouco acho 200 sei lá sei que passou de 210 então vamos a 300 agora meta é 300 então hashtag uma 300 vamos lá rapaziada com vocês aí pra compartilhar bastante o vídeo aí e só crescer o canal rumo a mil inscritos que é o principal que a gente começa a engajar legal aqui o canal né então mas hoje é pra mim a coisa pra cara 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 que saiu do zero aí então vamos lá fazer o clã não sou encantadora tem uns dias aí fit suete suete 2 soz e sobres o bicho do peu a direção do tepires o bicho do peu sacanagem né então já bota um bagulho no máximo aí verifica-se no máximo rapaziada 3 2 1 playson saiu não é né pô ia ficar perfeito ela é cantadora de cobra só tu vê o jeito que ela rebola dançar do ventre com a cintura de mola ela é indiana mas pensei que era espanhola ela é cantadora de cobra só tu vê o jeito que ela rebola dançar do ventre com a cintura de mola eu sou fã da sua boca se cê brota eu já te broco gosto de adorar minha pistola bicho nós dois tá na moda jogo corantina solda ela só que a fuma dói te dou vida de patrícia milson você compra as kit seu gemido deu polícia tem feijão suga essa vida eu quero surra de buceta muita grana pra família eu fumei ar a noite inteira chupa 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 chum mexendo a bunda filhada pão chupa e fuma um uvo você é maluco ta dando risada em balada chupa bota cara não se espanta trans e fuma esse boldim quem precisa senta firme dança só num pedacinho ouro cravejado nela drip com ela é uau beck na pausa e vral como contralecer encantador hipnotizada com o peso do meu cordão encantador brilho no escuro uma gold chain outro milhão e cantador sinto a ser pressa só vai e vem vai e vem cantador escarrilhando o trilho do trem vai e vem ela é cantadora de cobra só tu vê o jeito que ela rebola dançar do ventre com a cintura de mola ela é indiana mas pensei que era espanhola me diz que me ama e mama todo dia e ajoelho e faz coisa que ninguém vê 18 milho mano só na guia fazendo grana até sem querer me fala que quer ser minha safadinha joga da buda pra minha sabe eu me apaixono assim quando tu me liga querendo fuder senta e fuma um beck chupa eu fico mac 15 long neck eu como pussy usa meu patek quer beber meu jack fode faz splash usando Gucci sem grama na bag gostosa de leg tá pra fora pega eu sei que curte depois do orgasmo eu sei que fica leve camisinha gosta tutti frutti ela é cantadora de cobra só tu vê o jeito que ela rebola dançar do ventre com a cintura de mola ela é indiana mas pensei que era espanhola ela é cantadora de cobra só tu vê o jeito que ela rebola dançar do ventre com a cintura de mola ela é indiana mas pensei que era espanhola caralho que viagem mano tá muito bom mano muito bom mano mano um dos melhores sons da Uclan de verdade de verdade um dos melhores sons da Uclan tipo já fica é um dos melhores velho disparado dos melhores velho quem falar o contrário não respira é um dos melhores sons de verdade o clã parabéns ela é cantadora ficou bravo ficou muito a frente sombra rapaziada se você gostou igual a mim deixa o like ai é muito importante deixa o like A câmera tá torta, mas é isso aí mesmo Eu acho que tá torta A impressão que dá aqui é que tá meio Meu torto, mas não tô nem aí Rapaziada, deixa o like aí, te agradeço Se você assistiu até aqui, muito importante É você compartilhar, deixar teu like Deixar teu comentário também Para saber que vocês estão como Participando aí, né Eu respondo, rapaziada, eu posso demorar um ou dois dias Mas eu respondo porque, às vezes eu tô gravando Pra um canal, às vezes eu tô gravando pra outro canal Eu tenho três, na verdade, são três aqui Então é isso, rapaziada Te agradeço, compartilha Tamo junto, finalizei Vou dar tchau pra vocês aqui, eu não sei como finalizar Os vídeos aqui, não tenho um bordão, não tenho nada E eu nunca me apresento no começo Meu nome é Raoni, rapaziada No canal aqui, é isso